Sai daqui, inferno! Sai daqui, merda! Cheia, seu Cuca! Pela boca, tu também! Tô irritado, já tô irritado! Tá, mas entra aqui e senta... Eu tô tentando, merda! Calma! Tem uma mesa, tem uma... não tem pedra... Só não bate na câmera aí, seu Cuca! Vou bater na tua cara, daqui a pouco, calma! Por favor, senta aqui, senta aqui! Ô, bigodudo, não é tu! Outro bigodudo! Eu tô tentando passar... Mas três horas pra chegar, seu Cuca! Você nunca ouviu falar que não se bota tapete onde velho e vai caminhar, ô merda! Se eu cair aqui... Ô, tá, tá, tá! Não, calma! Bota a mão aqui, ó! Tem bengala aí, pô! Ah, eu sei, mas a bengala escorrega também, ô! Cacete! Então, faz favor, senta ali, senta ali, seu Cuca! Devagar, aí, aí! Tô tentando! Tô tentando! Mas três horas pra sentar, pelo amor de Deus! Sim, eu vou embora! Não, 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 não! Senta aqui, senta aqui! Senta aqui! Tô tentando, cacete! Tá, calma, calma! Vou até tirar o mate aqui pra não ter... Eu vou me sentar... Eu tomo café às oito! Eu acordo quinze pra cinco e começo a tentar sentar! Até às oito eu tô na mesa, cacete! Ai, que b****! B****! Pariu! Tá, deu? Tá, tranquilinho! Tudo bem, senhor? Então, tudo uma merda! Tudo uma merda! Bem! Bem se eu tivesse em casa, sentado no meu sofá, Comendo uma broa, Tomando ali um chá de camomila... É, eu acho que o senhor precisava... Vai! Vai conversar com o guri! Tomate que vai tomar no c***! Essa c*** de mate! Ô, seu Cuca! Por favor, seu Cuca! Isso aqui é um programa pra família! Eu com isso! A família dos outros tô cagando! Tô cagando! Ô, seu Cuca, eu vou ter que pedir pra... Silvia... Silvia Helena! Me bota uns pi aí, quando o seu Cuca falar essas coisas aqui que não... Bota! Bota pi! Bota pi! Bota tu aí também, ô merda! Me olhando o quê, p***? Mas eu não tenho mais o que fazer, não! Vai ler o livro, ô b****! Ô, seu Cuca! Você chegou agora, Tá numa boa, Vem aqui conversar com a gente... Numa boa, eu tô tão numa boa... Olha, guri de Uruguaiana... Se tu soubesse o quanto numa boa que eu tô, Tu nem olhava pra minha cara! Tá? Mas por que essa irritação, Chico? Porque eu sou irritado! Eu me irrito com tudo, c***! Tá ouvindo? Ô, ô, cadê o idiota do técnico? Tô falando no microfone certo! Tá mais perto do microfone, por favor! Não, pois é, porque senão depois o c*** não vai conseguir nem editar o negócio! Entende? Ai, se tem uma... Olha aqui, ô, guri de Uruguaiana... Fala mais perto do microfone, Chico! Se tem uma coisa que eu me irrito, é com burrice! Burrice! Mas não precisa também comer o microfone, Chico? O ti decide, ou é longe ou é perto! Tá, aí tá bom! Tá bom? Eu vou tentar me acalmar um pouco, tá? Quer que sirva uma... Eu queria, se tem água nessa m***a ou esse é só fêmico? Peraí, eu vou botar uma aguinha pro senhor! Bota água! Tá, calma! Calminha! Eu ouvi, eu tava, olha aqui, ó, eu tava dentro da mala, tô desde os dez e meia do manhã dentro da mala, exprimindo, tava aí o Fagundes, aquele b****, aquele guri de c*** do Frederico, que tá aqui, não vem, mas ele tá ali, ele fica ali, porque a mala é a mesma, a gente é guardado na mesma mala e no mesmo armário! E o Fagundes falou que o senhor tava reclamando que não tinha vindo o seu pinico, verdade? Não vinha, eu tô me mijando, aliás, eu nem mijei ainda! Ainda bem que a cadeira é de couro, viu? Daí é mais fácil pra tirar o cheiro também! Você botou água? Botei! De verdade! De verdade, senhor! Isso aqui não é cênico, olha aqui, ó! Sim, se eu queimar o dedo, eu me f*** aí, é isso, né? Se eu me queimar, vale meu! Ah, parabéns! Vai, 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 vai! Guri de Uruguaiana! Vai com calma! Guri de Uruguaiana! Ele tem problema com os vitórios, eu sei! Ele sabe que eu tremo, ele bota água fervendo! Pra quê? Pra queimar minhas mãos? Que merda! Ele sabe! Cheiro! Quantos anos o senhor tem, senhor? Todos! Vamos tentar! Deixa eu respirar! Quanto anos o senhor tem? 98? Calma, deixa eu respirar um pouco! Calma! Calma! Calma, calma, minha mulher disse, meu, vou fazer Yoga! Yoga, diz Yoga! Calma, né? Já me irritei, deu! Já respirei demais, pronto! Tá, mas pare, pare, pare! Cuidado! Não, 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 não! Eu não aguento! Ah, meu Deus! O senhor ligou! Vem cá ligou! Vem cá ligou! Bota na xícara essa p***! Eu não consigo chupar na bomba! Eu não consigo chupar na... Olha ali, ó! Olha ali, ó! Pega aqui, pega! Agora queima a mão também! Pega na mão! me traz um papel pelo amor de deslambuzia eu queria primeiro dizer desculpa pra ti pelo monte de ofensa que eu ainda vou te fazer eu já me peço desculpa antes mas que bom que o senhor já está pedindo desculpa porque o senhor é uma pessoa bem educada eu não tenho paciência eu só me irrito, mas eu sou educado eu só sou mal educado, eu me irrito por exemplo, quando eu olho pra tua cara, já me irrita muito e a cara dele? esse aí nem se fala mas aí eu acho que é uma coisa muito todo mundo que olha pra cara dele se irrita eu vou dizer que esse aí nem nasceu ele foi c**** sai daquele desculpa desculpa não foi por querer ele está alterado depois limpa isso, limpa bonito que lambuzeira lambuzeira ninguém mandou me tirar eu estava em cair eu não queria vir eu não queria vir eu queria só bater um papinho rápido com o senhor eu vou ouvir fala vamos lá o senhor é da onde? lá pras bandas de Novo Hamburgo? eu sou eu eu vou ter paciência mas eu só estou lhe perguntando de onde o senhor é de onde tu acha que eu sou? de onde tu acha que eu sou? Novo Hamburgo? Belém Velho? eu morei muito tempo no Belém Velho aliás, eu morei muito tempo no Belém Novo mas depois eu fui envelhecendo e me mudei para o Belém Velho para acompanhar, entendeu? mas eu só vou te contar uma coisa talvez tu não entenda fala entendo, claro que eu entendo eu sou um personagem idiota eu sou de todo lugar eu tenho 98 anos há 15 anos eu não envelheço eu não existo isso aqui é teatro é teatro é burro também mas eu estou na mesma situação porque eu sou guria há muito tempo então então, está vendo? então é o mesmo guria é bonito isso, né? verdade, é isso é bonito se tem uma coisa que eu acho bonita é isso a gente ser assim tá, mas a saúde está boa? saúde está a pública talvez melhore mas continua só está de vento e popa estou de vento olha, vento tem bastante na popa na popa nas duas ainda e as duas juntas eu acho que só tem problema de DNA DNA de quê? data de nascimento antigo gente, ele é engraçado olha não gostou dessa piada? eu não gosto de nada vai, eu vou repetir eu vou te ajudar agora atenção pessoal guri de uruguaiana vai contar uma piada conte não, não, não o seu cunha aí está me sacaneando não estou de sacaneando eu venho aqui para fazer uma entrevista aqui, um bate-papo amigável estou numa boa que isso eu venho só de sacanagem me debochar das minhas piadas inclusive não estou debochando eu já disse quem era para vir aqui era o alemão vinho mas ele veio o Krug eu não pedi para vir eu queria estar em casa socorro me tira daqui socorro vamos combinar tem vantagem de ser velho tem muita é a melhor idade que chama a melhor idade para quem? quem foi o filho da p*** que inventou este termo melhor idade? está escrito em tudo que é lugar sim é a melhor para ter problema de coluna é a melhor para ter problema de reino de fio, de bexiga mas não é o que diz a OMS quem? a Organização Mundial da Saúde tomar no c*** sua organização se tem uma coisa que eles não são é organizado o senhor tem uma vantagem que eu vou lhe dizer o senhor não precisa tomar um trago para sentir aquela tonturinha é só levantar rápido essa foi a bolha ele curgou ele dá uma força ele curgou vem aqui esse eu achei engraçado esse aí gostou? gente sério é bom ele eu que sou chato ele é bom eu que sou murrinho não dá bola não dá bola para mim não dá bola o senhor está aqui tem algum problema de saúde ou não? para todos eu tenho um problema com a saúde a saúde no todo porque não funciona porque eu não me seguro mais e nem não eu não me seguro mais nada? não é tem um problema de bexiga? não a veia bostérica ela cansou com o tempo o indestino ele não segura mais entende? ele não faz o movimento então eu espirro aí o caralho que barba olha vou lhe falar uma coisa eu vou lhe falar sabe o que? eu tenho um probleminha eu estou com um pequeno problema não sei o que de memória sério? mas olha não quero te dizer mas você ainda é novo para ter essas coisas o que? tem o que? um problema de memória que problema? que tu acabou de dizer do que? tu me disse do que? tu me disse tu já sentou em bengala de ferro? tu já masticou alfa de bengala? e como é que está o clube lá? o clube está de vento em popa ali olha se tem uma coisa que é lotada é o clube é fila sério? fila 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 sempre cheio bicho chegou a se cuspir e que clube é? o Inams ali o SUS o clube que sofreu o sim porque ali o senhor é sócio lá? remido? sócio sim sou quase sócio fundador daquela mas é olha vou te dizer melhor ter do que não ter viu? tá que lá nos nos Estados Unidos os velhos se matam lá porque se cravar uma unha eles não podem ir para o hospital porque não tem dinheiro para pagar é mesmo? em verdade e aqui tem aqui a gente tem pelo menos o sistema único de saúde é uma mas é melhor uma merda do que não ter crítica social aprendam crítica social em forma de piada obrigado senhor Kuka me diz uma coisa eu acho que o senhor tem uma pinta assim de que quando era jovem era meio garanhão eu erro olha eu passava o p*** em tudo que era coisa eu vou te dizer pegava a mulherada como você disse não eu era fumeta que nem disse o o Fagundes disse me chamou de fumeta eu tava ouvindo ele falou a mala ela não tem isolamento a cu eu ouvi tudo que ele te mentiu ele falou ele falou do fumeta ele falou eu sei eu era bom eu era bom eu vou te dizer que eu tinha uma pinta de calã sério uma pinta que o senhor diz não não era torto assim eu era bem bonito assim cabeludo os cabelos penteavam botava clostora sabe as brilhantinas passavam aqueles pentes eu ia botava perfume e eu botava perfume eu botava ardia mas eu botava botava ali e aí eu ia mas esses dias o senhor tava falando que tava com dificuldade de dar a segunda não é já vai falar merda como é que é o negócio? é que o carro que eu dirijo não é dramático ah era de engatar a segunda? eu não consegui engatar a marcha eu não sei se tu reparou mas eu tremo se eu boto a mão na palanca eu vou botar a primeira e engatar a quinta por isso que eu não consigo mais dirigir sabe a raiva que me dá a raiva que me dá da minha neta eu tenho uma neta é porque ela tem que me levar no lugar ela tem que me levar mas então o senhor não pode ter raiva dela tem que ter orgulho dela eu tenho porque ela tem tiktok ela tem tiktok como assim o senhor também está com tiktok o senhor está com tiktok me dê paciência senhor o senhor está rezando o seu cuca não me faça cometer um assassinato em frente a câmera eu quero morrer mas não na cadeia não quero ali em casa na minha cama na minha praga dentro da mala dentro da mala não é que depois da mala eu vou pra cama e o tiktok que papo é esse? é porque ela tem essa merda e ela fica olhando essa bosta de tiktok o tempo inteiro e daí ela não não o tiktok essa bosta do seu telefone essa bosta para seu cuca na minha época o telefone era pra dizer alô como vai tudo bem vai tomando tchau pronto agora é coivinho ah na sua época o telefone era pra falar falar dizer alô faz tempo esse dano o telefone pra que foi inventado pros parentes nos incomodar só pra isso porque lá em casa a Cacilda tinha umas irmãs a Cacilda ah o demônio a mulher que eu me casei não sei por que o que que ela foi aceitar e que arrependimento que eu tenho a hora que o senhor disse sim não ela disse que ela disse eu tenho arrependimento por ela ter aceitado mas é pra casar naquele tempo era até até a morte eu separe como eu não morro eu me f***i negre uau tomar no c*** difícil olha o jeito difícil o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor a minha patroa Silvia Helena que cuida dos botãozinhos ali ela vai ter dificuldade de tanto pi 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 pra botar onde eu falo com a Silvia Helena onde eu falo com ela com ela ali ali onde ali na sala dos computadores Silvia Helena me escuta desculpa Silvia Helena eu te acho uma pessoa sensível eu te acho uma pessoa querida eu te acho uma pessoa iluminada menos 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 eu odeio ele eu odeio ele não gosto dele então pra tu estar do lado desse ser tu deve ser uma pessoa muito boa desculpa pelo palavrão desculpa eu tava lhe chamando atenção mas o senhor tá falando pra lá e o microfone tá aqui eu acho que o senhor tá um pouco atrapalhado com as coisas o senhor poderia olhar mais pra cá pro microfone por favor eu não quero ser chato mas é que pessoal espectadores internautas socorro me tira daqui eles tão me abusando eu tô percebendo isso é o estatuto do idoso eles tão me batendo gente essa cadeira da choque eles tão me abusando socorro eu vou dar o endereço eu vou dar o endereço onde eu tô eu não vou dar porque senão eu tô de f*** mas eu tenho vontade eu tenho vontade eu tô percebendo que o senhor tem muita energia tenho? o senhor tem uma disponibilidade uma disposição de ir pra um bingo olha quando podia eu ainda ia um pouco quando eu ainda podia eu imagino o senhor numa praça arremessando pão sentadinho com calma arremessando um pãozinho para os pombos olha o senhor já fez isso eu não preciso arremessar eu tremo eu chego com o pão e já vai espalhando sozinho eu não preciso me dar o trabalho de arremessar as pombas elas me vê elas correm nem as pombas me suportam tá mas o senhor vai pra praça se reunir com os amigos me conta tem algum amigo aí guima guima isso ali eu e o guima a gente se conhece faz um monte de tempo viu o guima toda vez que eu tô irritado eu chego no guima e digo guima vem aqui merda tô puto quero encher os ouvidos de alguém de desaforo abre a porta cala a boca senta na minha frente e me escuta e o guima me escuta o guima me escuta e o único problema o único problema do guima é que é mão de vaca sim esses tempos eu tava na casa dele aí eu tava lá sepreguejando reclamando falando mal da gacila falando mal da minha neta da paulinha falando mal de todo mundo aí dali a pouco faltava umas 3 horas conversando eu já disse que ii ma seu bosta já tô há 3 horas falando aqui mas tu não vai me oferecer um café uma água uma coisa nada 3 horas de conversa e nada avarento de merda mas aqui eu lhe ofereci o mate o senhor já chegou derrubando mas aqui o mate eu não consigo eu não consigo chupar na bomba o senhor falou tu quer que eu tome mates pela minha fonda hein pode tentar não não o senhor falou da paulinha sim mas o senhor tem o neto também neto? é não que eu saiba ah e eles são pentelhos sim a paulinha é paulinha a paulinha ela ela diz vou deixa eu cuidar de ti ela tem eu quero cuidar de ti me deixa um pouco e eu digo para ela some eu me cuido sozinho tu não gosta de criança? eu gosto dormindo com febre eu acho coisa mais lindinha quando está com diarreia não sai do banheirinho coisa mais lindinha eu acho tão bonito ô seu Cuca me fala uma coisa seu Cuca eu estou achando que o senhor é meio moderninho o senhor tem Instagram? só Unimed? Instagram não tem só Unimed nem Unimed nem Unimed eu não tenho plano de saúde olha aqui que eu me aposentei eu me aposentei talvez vocês não vão vero 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 isso aí é uma boa dancinha para o Tik Tok Tik Tok é sim você só devia entrar no Tik Tok eu acho que eu devia entrar no Tik Tok como é que é essa dancinha? eu me aposentei vocês não vão isso aí ia fazer um sucesso ia bombar né Licurgo? o Licurgo gosta de Tik Tok Licurgo o que tu achou desse aí? faz de novo aqui que ele vai fazer como é que é? eu me aposentei vocês não vão ela me irritou já última vez vai tomando c*** também olha aqui eu vou te contar aqui ó aqui ó vou te contar o Guima que eu estava falando do Guima não deixou terminado de falar do Guima fala do Guima o Guima ele é pão duro ele já falou que ele é pão duro mas aí que tá e ele não foi capaz de dar uma xícara mas aí que tá quando aí eu disse para ele vai me trazer um café aí ele foi me trazer um café foi? mas ele queria me provocar ele me trouxe um café o guri que eu acho que fazia uns 3 meses que tinha sido passado nossa de tom ruim de tom como é que se diz ácido que tinha e umas broas umas broas de milho tipo uma rosca? não broa mesmo broa de milho né que tinha umas bolas verdes que eu pensei que era de brócolis mas era moço aquela bosta e ele que mas eu vou te contar o Guima ele é monte de vácuo ele é burro porque ele me trouxe isso para mim comer para me sacanear mas o idiota comeu junto o cavalo mas comeu as broas comeu comeu passamos mal e daí a briga para ir no toalete depois meu Deus tinha um banheiro lá olha o Guima ele tinha um carpete na sala peguei todo o carpete do Guima porque tu sabe que 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 tem carpete é igual a que tem pantufa né nunca mais tiro cheiro é mesmo? nunca mais o senhor usa pantufa? uso mas eu tenho eu compro outra esse cheiro que está aqui é um pouco um pouco mas olha que prazer de conversar com os senhores se for só se for pra ti pra mim um horror eu odeio odiei odiei eu não gostei não queria estar aqui pessoas guri de Uruguaiana é uma pessoa muito querida mas na dele sozinho não comigo eu sei que veio aí na mala veio o pode crer como é que é o nome do rapaz? essa merda essa bosta como é que é ele? ele fala muito? ah fala umas coisas que ninguém entende fala não fala não cala a boca que ele não cala a boca e tava o Faguzi junto? fica torcendo uns pedacinhos de couro ele fica sempre trançando uns pedacinhos de couro ele faz a pesada conversa com as plantas conversa com as árvores é meu maluco é meio maluco mesmo o senhor tá quase conversando com as árvores também as plantas o senhor tá quase por dentro da terra tu diz por baixo da terra eu tenho um projeto pra esse ano morrer é o meu projeto o senhor vai avançar será? eu não não consigo porque eu sou tão ruim que nem pra morrer eu presto viu que barbaridade é difícil ser eu é difícil ser eu é difícil nem eu me aturo eu lhe achei muito tranquilo muito calmo muito mesmo? muito assim muito amoroso assim o amor eu tenho muito muito queridão queridão demais nossa como e muito positivo positividade é o que tem mais na minha vida pensamento positivo é o que tem otimista a gente a gente não deve dar muita bola só concorda que eu vou embora mais cedo positivo isso crêmio internacional quem mais matcast esporte como é que é o nome daquela só concorda florestal bala patrocínio paguem o cachê dele ele merece trabalhadores aqui estão fazendo conteúdo valorizem seus o senhor Cuca tá dando umas dicas boas aí gostei lógico tá certo são cinco pessoas uma tarde inteira aqui dentro pra que que é isso pra gerar alguma coisa alegria pros outros e comida na mesa de quem tá aqui não concorda com isso o senhor é uma enciclopédia eu sou Barça como é que é o nome da outra é Atlas não lembro também eu sei que era usava aquilo pra segurar a porta em casa pesado aquela xe querido prazer eu sei que o senhor não teve o mesmo prazer porque o senhor tá um pouco meio chateado comigo não é que eu não consigo mas ter prazer faz tempo eu já operei a próstata olha só xe vamos falar agora com o o meu nome rapaz pode crer pode crer chama ele lá pode crer escuta gente eu vou eu vou começar a levantar começar a levantar ih rapaz há três horas pra levantar vamos tentando a gente vai conseguir é não vai que dá vai com fé vai com fé vai com fé o senhor quer que eu dê uma empurradinha atrás segura na mão de Deus e vai eu tô tentando isso segura na mão de Deus e vai vai ai merda ah pior é obrigado viu foi foi um prazer enorme foi foi vou dizer que sim senão não me chama de novo filho da puta eu tô tentando 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 eu tô tentando